Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse treinamento completo de como você criar um negócio digital do zero e fácil com um criador de sites onde você pode começar a ganhar dinheiro hoje ou em menos de 24 horas criador de sites com classificados, notícias, cupons, produtos, um marketplace para você fazer concorrentes com grandes empresas como Mercado Livre, OLX, Shopping aí na sua cidade, estado e região e o seu próprio negócio digital, tá bom? Então se você caiu de paraquedas aqui, o link do treinamento completo que você tem que entender como funciona desde a aula 1 até essa aula e as outras aulas, as demais, se você caiu de paraquedas aqui, está na descrição do vídeo se você está vendo esse vídeo pelo painel de controle, então ignore, tá bom? Então vamos lá, agora vamos entender categorias, nesse guia comercial a parte de categorias, elas não são destacadas nem aparece ali no site, mas eu vou te mostrar aqui, tá? Você pode gerenciar categorias aqui, você pode editar, você pode cadastrar novas categorias colocando ali o título, quantidade de notícias que vai ter nessa categoria, tipo de listagem aqui a sessão, e aqui pessoal, você ainda pode, aqui ó, a categoria, seria a categoria pai, né, dele e aqui você ainda escolhe uma cor para essa categoria, olha que legal pessoal não vou criar nada aqui pessoal, porque o foco dele não é isso o foco de criador de categorias é o nosso outro site aqui, que é o nosso criador de sites ali mais voltado para portal de notícias se você acessar o webtechpr.com.br, ele está aqui ó notícias e guia comercial, então bem legal com ele você vai ter sim um portal de notícia completo, com criador de sites, classificados, cupom de desconto a mesma coisa desse, mas só que voltado a notícia o foco principal dele é notícia, ali no meio tem as empresas, que é os criadores de sites, tem os classificados tem os pontos, tem tudo aí, tá bom? esse é voltado para notícias, só para notícias esse aqui é voltado para realmente mais para empresas, para classificados e notícia vai lá para os últimos locais, tá? então é isso, agora você tem essa possibilidade de editar, criar essas subcategorias da notícia, tá? você gerencia tudo por aqui, aqui é só uma apresentação muito rápida, porque tem essa possibilidade de adicionar e listar essas notícias se você solicitar conosco o WhatsApp, é uma taxinha que você paga para rodar essas categorias aí mas não é o foco do site, o foco do site é criar sites dentro do site, onde você cria um site completo aqui dentro dele também dá um site mesmo completo e também você ter ali um classificado, cupom de desconto e produto, tá bom? então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima aula! Tchau! 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 Tchau!